Bom, tá aí meu ajudante, o André, pra ajudar a mostrar pra vocês aí como é que ficou o Head Tracker no JR. Meu filho, olha lá pro canto. Cabeça pra baixo agora. Isso, pra cima. Isso, pro lado de lá. Pro lado de cá. Isso. Beleza, que legal. Olha pra frente agora, lá pro canto. Que é pro norte. Isso. Pronto.